A seguir, o debate diferente sobre os 93 anos do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e os 23 anos do seu sucessor, o PPS, sobre o olhar da imprensa comunista, a velha guarda dos jornalistas militantes. Minha história no partido já é uma história de menino, não de filiação. É uma questão meio atávica. Logo cedo, eu ouvia muitas histórias de uma pequena cidade que eu nasci, que foi a Lagoa Nova, na Paraíba, e tinha um velho comunista, chamado Amaro Patrício, e que todo mundo tinha medo dele, exatamente porque era comunista. E ele tinha uma história incrível. Eu já tinha umas manias de querer saber das coisas e tal, e eu procurava conversar com ele. Ele me contava. Ele foi preso em Fernando de Noronha. Chegou a ser preso em Fernando de Noronha. E contava das dificuldades que passou na prisão e tal. E aquilo foi me chamando a atenção com relação ao partido. Aí eu descobri que as minhas ideias naquela cidade pequena eram maiores do que qualquer outra coisa. Que o espaço daquela cidade estava muito diminuto para mim. E eu vim para o Rio de Janeiro, muito cedo, depois São Paulo. E acabei, como todo mundo acaba, não se filiando, mas seguindo o partido, porque você não tinha outra opção. Ou você estava no partido ou não estava. E o partido tinha uma história muito interessante. Eu lembrava sempre daqueles homens em 1922, egressos, muitos deles, do movimento anarquista e tal, e que se reúnem pessoas de vários estados, inclusive, se reúnem em Niterói para fundar o Partido Comunista. Ele faz o Congresso e o partido surge. Então, havia essa história toda que nos pegava, nos prendia muito. Já mais para frente, o que me faz me aproximar cada vez mais do partido, é quando eu sei, lá no Nordeste e no Sul e Sudeste, isso não passou, mas as televisões da Nordeste mostraram muito bem, que foi, em 1964, a prisão de Gregório Bezerra. E aquela cena de Gregório Bezerra sendo arrastado numa praça, e depois a gente sabendo que ele, além de ser torturado, teve os seus pés jogados em aquele líquido de bateria, de carro, quer dizer, descarnado e tal, aquilo dá uma revolta tão grande, e a vontade cada vez maior de batalhar pelo Partido Comunista. Eu ingresso no partido quando eu entro para a Universidade de São Paulo. E quando estava sendo recriado o comitê universitário, que tinha sido praticamente eliminado, após 68, aquelas loucuras de 68, e luta armada, muita gente tinha saído para a luta armada, embora a desilusão... Então, chegamos, né, em 70, 71, na Universidade, na Escola de Comunicações e Artes. Fui recrutado para o partido pelo José Montenegro de Lima, que foi assassinado pela ditadura em setembro de 75. Em um pouco tempo que o PCB teve de legalidade, que foi de 46 a 48, o... ele chegou, né, os comunistas chegaram a criar no país uma rede de comunicação, que era a segunda, era a segunda, a primeira era o Chateaubriand, Diários Associados, o segundo era o... o partido tinha oito jornais diários, em capitais diferentes, fora os semanários e as revistas. Quer dizer, tudo isso daí vai... é praticamente eliminado com a cassação do registro do partido de 48. Você tem muitos veículos que continuam existindo com outros nomes. Por exemplo, em São Paulo você tinha notícias, você tinha hoje. A hora que a polícia fecha, então ele ressurge com notícias de hoje. Eram os jornais que levavam a linha do partido, mas não era o órgão oficial do partido. E aí o partido formou muitos jornalistas, que já é uma geração que trabalhou até 64, quando veio o golpe militar, é uma geração que trabalhou muitos jornalistas do partido. A partir de 64, como órgão oficial, você vai ter a voz operária. Você teve um interregno aí de 58 a 64, em que o órgão do partido não já era a voz operária, mas você tinha um jornal de banca muito importante, que era o Novos Gumbos, que levava a nova política do partido. Aí é muita coisa de história. E se transformou em revista depois. O Novos Gumbos. Era um momento interessantíssimo, porque a gente já percebia que tinha mudanças no ar. Já tinha aquelas conversas de que se iniciava um processo de peristróica na então União Soviética. E o jornal também precisou se modernizar. Então, algumas sessões foram implantadas interessantes, a discussão de política internacional era outra, e a discussão cultural também. Agora, a partir de 70, eu já vou pegar, como comunista, uma fase em que a produção, praticamente, a imprensa do partido, ela se resumia ao jornal oficial, que era a voz operária. A partir de 64, que era o jornal clandestino. Então, era um jornal impresso, sempre oito páginas, ele era impresso no papel bíblia, porque aí ele pesava menos, inclusive, e tinha uma distribuição que era clandestina. E a atuação que a gente vai ter como comunista é na grande imprensa, na imprensa burguesa. E essa grande mídia, nossa atuação, a partir de 70, a gente vai ter uma atuação importante, porque vai ter espaço importante, porque você era a luta pela democracia. Toda vez que eu leio as matérias de jornais, aquilo outro, eu começo a pensar, poxa, eu acho que as pessoas regrediram. Se escreve muito mal, os posicionamentos são enrolados, quer dizer, há pessoas que são especialistas em discutir, mas o jornalista mesmo do dia a dia não discute mais nisso, apenas apresenta o fato. Eu acho que tem muito a ver com a linha do jornal mesmo. Ou escreve aquilo, ou não tem emprego, e o cara tem que se submeter a isso. Eu vejo muito dessa forma. Eu não trabalharia mais em jornal para fazer jogo de... O único jogo que eu fiz na vida foi jogo de partido, porque existia uma disciplina, e a gente... Quer dizer, havia a crença, e havia uma disciplina que você tinha que seguir. Hoje, isso daí nem existe mais disciplina do quê? O partido era tão importante, quer dizer, tinha quadros. Essa é a diferença de outros partidos que se diz da esquerda. O partido tinha quadros, formava quadros, os quadros iam, as pessoas iam para fora do país para estudar e tal. É o que falta nesses outros partidos, não tem uma cultura mais política e tal. Falta muito nisso. Trazendo o assunto para os dias de hoje, eu acho que o PT, ele presta um grande desserviço. A questão... Eu não acho que o PT é um partido de esquerda. Eu acho que a esquerda... Eu, por exemplo, hoje sou um comunista avulso. No mais puro sentido do que é comunismo. O que é comunismo? Você não tem Estado, você não tem polícia, você não tem violência. É, você... O comunismo, isso aí é a nossa utopia. É o dozejo, é a utopia. É a nossa utopia. Isso é o comunismo. É claro que existe espaço para esse comunismo. O que eu acho que não existe espaço para nenhum tipo de ditadura. Nem de direita, nem de esquerda. Quando você fala, os jornalistas eram de esquerda, não, acho que os jornalistas eram democratas. Eu acho que... Tinha uma fala de Roberto Freire que eu gostava muito, que é a história do sonho. Quer dizer, o sonho vai continuar sempre, vai existir sempre. Mas o que eu tenho visto aí... Estão misturando muito as coisas. Eu não sei, me preocupa muito. Eu tenho falado muito com o João Batista de Andrade, que eu trabalho com ele no Memorial da América Latina. E a gente tem... O João tem uma história também dentro do partido e tal. E me preocupa muito as coisas que você escuta no dia a dia. Quer dizer, os posicionamentos, esse momento das manifestações são importantíssimos. Tem que se manifestar e dizer, olha, não estou satisfeito com isso. Mas aí as coisas estão tomando outro rumo. O rumo da violência, disso, daquilo, outro. E eu não tenho lido muita coisa interessante, não, sobre política de esquerda e tal. Eu tenho lido umas confusões no meio. Quer dizer, eu não sei mais quem é de esquerda. O que interessa para o povo é a democracia. O que interessa é você ter condições de modificar a distribuição de renda nesse país. a democracia, a democracia, ela vai resolver problemas, ela resolve, ela cria problemas. De repente, você resolve, você resolve um problema, cria um problema ambiental, aí você vai ter que resolver um problema. Eu acho que a democracia é uma coisa que dá trabalho. Mas o caminho, o caminho é por ela. eu lamento, eu lamento profundamente que isso tudo esteja acontecendo e lamento que numa discussão dessa, como das ruas, que todo mundo podia estar unido numa discussão só, olha, queremos mudança, pronto, queremos mudança, não. Mas tem os achincadores, tem os caras que vão lá para bagunçar, tem esse pessoal que quer o militarismo de volta, Bolsonaro presidente, quer dizer, o que é isso? Não, mas acho que são minorias, isso, eu acho que até que... Minoria tem um milhão de pessoas na rua, segundo os jornais. Mas são os grupos que estão defendendo a volta dos militares, são grupos minoritários, essa manifestação, acho que a maioria que estava lá, é o seguinte, o povo se sentiu enganado. Você tinha energia, você tinha, estava tudo bem, não tinha crise, de repente, acabei a eleição, você tem aumento de energia elétrica, você tem aumento da gasolina, você tem aumento de juros, você bota o banqueiro, não no Banco Central, mas no Ministério da Fazenda, o povo se sentiu enganado, esse povo foi para a rua, porque, pô, está me enganando. Claro, sai daí. O discurso foi outro, o discurso apresentado foi outro. Vicente Dianese, Luiz Avelino, muito obrigado, agradeço aos dois em nome do programa diferente. Obrigado. Você também pode ajudar a fazer o programa diferente. Envie suas postagens, sons, imagens, envie mensagens, artes, fotos e vídeos. Participe do programa e receba as publicações da FAP. É só acessar programadiferente.com ou usar a hashtag programadiferente nas redes sociais. e a hashtag e a hashtag . . . . . . Obrigado.